Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem o intuito mostrar a cultura nerd geek como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa. Com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious! Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha para a Nerdlicious você também! Fala galera, aqui quem fala é Ander Schneider, criador de conteúdo do Revolver Games. Estamos aqui com Agente Intercept. É um jogo lançado para Nintendo Switch. É um jogo muito legal. Aparentemente é um jogo meio que... como que eu posso dizer para vocês... É um jogo de carro. Entendeu? Ou de vários outros tipos de veículos também que tem. A gente tem um veículo híbrido que tanto pode voar, tanto pode ser na terra quanto pode ser na água. Esse jogo é tipo cinematográfico, tá? Você vai jogar e também vai ter as ceninhas, tá? Esse jogo é em parceria com a Nerdlicious. A Delícia de Ser Nerd. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Confira a análise escrita no canal deles. É lá no site, tá? E esse vídeo também vai estar lá na página do Youtube deles. Então vamos para a gameplay, tá? Bom, aparentemente... Tá. B. Ah, perdi o microzinho ali. Isso aqui é um tutorial, tá? Você já começa o jogo já no tutorial, então... B. O que é isso? Y? O que é isso? E aí? Não, é isso? Veja a sua saúde, mentiras, armas e obstáculos podem afastar o sceptor. As partes do metrugado foram cobradas para você. Eles cortaram o encontro, mas o seu sceptor sempre pode encontrar um caminho em frente. Agente Intercept Bom, acho que acabou o tutorial, agora a gente vai jogar mesmo. Olha a campanha. Conclua a missão, faça 1 milhão 250 mil pontos. Ou mais pontos. Derrape por 4.075 metros. Execute 4 bônus estilo demolidor. Derrota 28 veículos da garra. Bom, não prometo que eu vou fazer tudo isso aí, né? Mas vamos tentar. Vamos. Eu não vou ler pessoal, é... Mas isso é um lugar muito fortificado. Um lugar de montagem, quase impenetrable. Agente Gris Grimaldi, instalado como segurança, A gente já viu um helicóptero. Apareceu a aparência de um helicóptero atacado. Conseguido a movimentar em altitudes e velocidades que nunca vimos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gimiply. Gimiply. Ele está vindo pelo varevo. O que ficouieme a um helicóptero. Esses eles estão vindo pelo meinamento. Gimiply foi por dentro deles. Mas não seemmos como se eles компazcem aADER. O que é a Virgil? Oh meu! Um novo plano. Fique com ele até que possamos aprender mais. Precisa, dê-me algo, qualquer coisa naquele veículo. Tanto de velocidade, velocidade e acuridência nesse helicóptero. Impressivo! Ah, desculpa agente. Volte a analisar. Se eu não fornecer o agente, ninguém pode. É um prazer de ir de frente com um dos agentes. Mas a pena que temos que destruir você. Esse prisão deve ser crucial para ter uma vanguarda de Claw leves. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Parece que é o Project Valkyrie. Descubriado por causa da força física e mental que ele colocou em piloto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, vou transformar em barco. É horrível de controlar o 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 barco. Vamos jogar mais uma aqui. Conclua a missão. Atinga o multiplicador de 25x. Derrape por 3950 metros. Derrote o Ukko antes que ele ataque a ponte azul. Execute 6 bônus estilo nocaute. Beleza. Vamos lá. Agente, operador Claw Thomas Uco está tomando uma submarina nuclear para um destino desconhecido. O que sorte. Podemos capturar a sub e ver se... Se agirmos muito rápido, não sabemos o plano de Claw. Agentes locales Safire Abaza e James... Mas temos elementos de... Helicópteros, submarinos, Claw está fieldando... Se você acha que isso pode nos dar mais sobre a Valkyrie e Claw escapou o prisioneiro... Eu sei que isso pode. Vamos fazer isso de sua forma, então. Agente, Uco, mas se preocupe. Uco, eu vou mandar backup para capturar a sub. Mas nós... Estou escanando múltiplas armas na sub. Fique cuidado com a aproximação. Ah, um agente do Claw. Aproveite-me para fazer o primeiro passo. Sim, nós não temos um balneio na sua cabeça, agente. Aproveite-me para fazer o primeiro passo. Pegue-me e pareça, Ugo. Pareça-me? Eu sou um juggernauto. Nada me engana. Partiu a água. Pegue-me a sub. Talvez você deve se concentrar primeiro. Você luta bem, Agent, mas Klaus' plan é maior que você. Não! Não tem jeito que ele escapa no Klaus. Não tem jeito. Ah, pegou. Não tem jeito que ele escapa no Klaus' plan. De onde ele está atando? Para o preparo. Me manda um curso de intercâmbio. Desculpe. Às vezes a ciência é... não é uma ciência. Não tem jeito que ele escapa no Klaus' plan. Não tem jeito que ele escapa no Klaus' plan. Não tem jeito que você realiza, Agent. Mas aqui está um tiro de partida. Acho que eu não podia deixar ele aqui, né? Eu não digo isso muito, mas charge em depois. Eu sabia que as projeções iriam passar eventualmente. Essa é a nossa última chance de parar aquele sub. Você é um pobre, Nathan. Você falhou de ver a grande espécie. Não pode chegar naquele lá. Não pode chegar naquele lá. Use o ambiente. Ah, muito clima, Agent. Você é um bom apoio. Quase, quase, quase. Agent, essa batalha está invigorada, não é? Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi, hein? Eu fiz a missão. Ah, eu acho que a pontuação não foi muito boa, não. É, não foi muito boa, não. Não tem nenhum apoio. O que sabe que o Uko não foi? Ele deve ser parado quando fomos rote 마 O que foi. Não há tantos, né? Eu espero que você está certo. Pro... Agente. É bem interessante, a proposta do game não é aqueles jogos que você pega e o jogo se controla sozinho, você que tem que controlar o carro mesmo, aqui no começo é meio que ainda assim, ainda continua sendo um tutorial, apesar de ter seus objetivos ali, mas o game é interessante, tem uma parte gráfica interessante também, a música é boa, é bem frenética, ela faz você se emergir no jogo, a proposta é boa, eu só acho que o jogo não é muito longo, ele é um jogo meio curto, tem até 3 capítulos só ali, eu não sei se pode ter mais e eu estou achando precipitadamente, mas o jogo é legal, tem um fator replay, eu acho que bem legal também, porque você tem que fazer as missões, então você tem que voltar atrás, nas fases que você já jogou, e é isso, É, agradecer a Nerdlist pela confiança, agradecer a vocês aí por assistir nós aí, todas as nossas análises aí, sempre tá por dentro, ficado por dentro também do nosso podcast aí que tá saindo, ainda estamos no começo, mas vai ter bastante podcast aí pra vocês, com bastante assunto interessante, e é isso, valeu, falou, e é nóis! Tchau, tchau!